Cheguei! Uizinho na área, começando mais um vídeo aqui com vocês e dessa vez, pessoal, estamos aqui em um lugar sinistro, entendeu? Hoje a sobrevivência não vai ser fácil, não vai. Então, antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado pra vocês. Se você não se inscrever nesse canal, você vai perder os próximos vídeos. E aí, a culpa não é... já vou avisando, entendeu? Tem que deixar gostei e comenta aí embaixo o que você acha desses monstros que a gente vai enfrentar, hein? Todo monstro que a gente vai enfrentar, você comenta. Esse eu tenho medo ou esse eu não tenho, beleza? Bom, basicamente, galera, eu vou ler a descrição pra vocês de quantos monstros a gente tem que sobreviver. Eu acho que é, tipo, quase impossível. Ó, se liga. Five Nights at Freddy's, Jeff, Sonic.exe, Pig, Baldi, Rosto Triste... Nossa, Rosto Triste? Existe esse monstro? Siren Head, que é o Cabeça de Sirene. Face Assustador, Ben Drawing, Pennywise... Palhaço do... do... tá. O Anchinho, Robô Animatrônico, Alien Ufo, Cartoon Cat e Impostor. Até a Mong tem. Tipo assim, é muito monstro pra sobreviver. Será que a gente vai conseguir? Bom, vamos lá. Aqui, né, eu comprei uma poção bem das tops, assim, ó, que é Insane Potion. Não sei o que faz. Tomei pra ver o que acontece. Eita! Olha, eu fico... eu fico insano! Beleza. Galera, então, eu vou me blindar mesmo, né? Eu não sei quanto tempo dura essa poção e tal. E eu vou comprar os melhores itens. Por quê? Porque é muito bicho. Eu vou comprar esse Insane Coil aqui, ó. Que é 50 Robux. Comprei! Tô ostentando, entendeu? Agora eu quero ver. Então, rapá, eu tô vermelho, eu tô pegando fogo mesmo. Nossa, eu virei tipo tocha humana. Aí eu ponho isso aqui no braço. Show, não tem nem o que falar. Beleza? Então vamos entrar na boca do palhaço. E bora pro elevador. Que tudo dê certo. Galera, eu sou o mais poderoso daqui, ó. Podem ver. Estamos juntos nessa. Ruizinho vermelhão. Qual será que vai ser o primeiro monstro? Vixe, tá escuro aqui, hein, galera? Essa musiquinha eu não conheço, não. Ah, vai aparecer o bicho. Vai aparecer o bicho. Tô com medo de onde ele vai aparecer. Por mais que eu esteja forte, galera, eu não sei não, hein? Tô com um pouco de medo. Quem é você que vai aparecer? Se amostres... Ai! Ficou tenso o negócio. O que que é isso? É o Cartoon Cat. Galera, eu tô correndo pro outro lado. Ele veio com tudo. Você viu que ele passou com tudo? Vocês viram o Cartoon Cat? Não sobrou quase ninguém. Ai, ele tá ali ainda. Só sobrou eu. Eu vou com tudo. Eu vou entrar de volta. Consegui passar! Meu! Vocês viram o tanto de gente que sobreviveu? Foram muitas... Tipo, muito pouco não existe, né? Mas foram poucas pessoas. Certo. Vamos lá, galera. Qual que é agora, hein? Eu não posso deixar eles baterem em mim. Rapaz, eu tô com medo. O balde! É o balde! É o balde! É o balde! É o balde! Eu vou usar essa tocha, galera. Porque a tocha é melhor. Meu. Ai! Não, onde tá o balde? O balde tá ali! Cadê ele? Sai daqui, balde! Ai, o balde, o balde, o balde, o balde! Sai! Ui, quase que ele me... Acabou comigo. Eu já era, gente. Eu não vou sobreviver. Eu tô escondido, mas ele vai me pegar. Ai! Sai fora! Que suspiro! Você não vai me pegar, não, cara! Consegui! Consegui escapar do balde! Galera, se eu não tivesse com essa mola de velocidade, já era. Eu fiquei com um pouquinho de vida. Vocês viram? Olha. Tenho uma declaração pra vocês. Qual desses doidos você tem medo? Você tem medo do Cartoon Cat? Do balde. Do balde dá medo. Agora, quem que vai ser? Vou pegar minha mola, rapaz. Minha mola, eu fico rápido. Se não fosse isso, eu tinha perdido. Esse eu não conheço, hein, galera. Quem que é esse bicho? É o carinha de biscoito! Como assim? Ele é rápido! Olha o jeito que ele se mexe. Sai daqui, ô! O pessoal consegue pular lá. Eu devia ter pegado a mola. Gente, pelo jeito ele não vai conseguir... Ai, 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 ai! Sai fora! Ele se move a cada tempo. Ele não vai me pegar. Ó, quer ver? De repente ele vai se mexer. Vou precisar pegar a tocha. Mesmo que a mola me deixe rápido. Ah, o bicho tá ali. Apago a tocha. Eu fico com a tocha. Ai! Eu vou tomar Insane Potion. Eu nem sei o que isso faz. Ai, o bicho tá ali. Consegui passar! Galera, pelo que eu percebi aquele bicho ali, o que ele fazia? Ele esperava ir atacando assim rapidão e não dava tempo da pessoa escapar. Eu sei lá que bicho é aquele ali. Vocês sabem que bicho era aquele? Deixa aí nos comentários. Vamos pro próximo então, galera. Qual será o próximo? Eita, pega. Ok, eu tomei Insane Potion, então eu tô rápido ainda. Já que eu tô rápido, o bicho não me pega, não. Ah, eu não ia deixar a molezinha pra eles me pegarem. Meu, é um bicho que tem uma marreta. Tá nascendo! O que isso significa? Rapalaxe na reine. Mudou tudo do céu! Cê tá maluco! Esse vai ser complicado, eu acho, hein, gente? É esse bicho aí ou é, mas parece um cara sem camisa, só normal? Nem dá medo, não. Foi muito melhor do que eu imaginei. Era só um cara sem camisa. Tá, vamos lá pra ver se agora a gente encontra um bicho a nossa altura, né? Até agora eu não achei tão difícil assim, não. Fui apelão? Fui! Comprei o modo de item? Comprei! Esse é diferente. Esse a gente não passou ainda. Deixa eu tomar cuidado. Tá. Vai acontecer alguma coisa aqui, né? É o Pennywise! É o Pennywise, gente. Certeza que é ele. Ou não. Ah, eu tô desesperado, sai! Cadê? É o Pennywise! É o Pennywise, ele vai passar! Cês tão vendo ele. Olha lá ele, gente. Ele não consegue passar? Tá de boas. Tá de boas, então. Ah, ele passou! Ele é rápido! Ele é muito rápido! Tá, mas ele não consegue entrar no elevador? Ué, ele tem... Esse Pennywise, ele tá com... Gente, o Pennywise, tá do seu lado. A pessoa... A pessoa tá do seu lado. Ele consegue entrar assim no elevador! Tá todo mundo indo! Do nada! Ele ficou loucão e começou a atacar todo mundo! Mas ele não consegue me atacar. Eu sou mais rápido. Eu tô esperando um bicho. A minha altura. Tá difícil que eu tô me sentindo o Saitama, entendeu? Ninguém pode me vencer. Ih, rapaz! Isso aqui é... É o Hug. Que isso? Parece uma caveira! Eu, hein? Esse bicho ataca? Acho que não. Tá tranquilinho. Ai! Que que isso significa? Ih, o bicho ligou os olhos, rapaz. Mas ainda tá parado. Se tá parado, não dá nada. Só o olhinho dele que ficou vermelho. Ih! Olha lá, olha lá! Todo mundo já era! Esse é forte! Esse é forte! Galera, deu ruim. Deu ruim. Esse é forte. Eu vou escapar dele. Escapei. Você viu o que ele fez? Você viu um por um? Tá, é só ficar um pouco longe. Eles são rápidos, gente. Só que eles têm um atraso. Olha lá, olha lá! Vai pegar o cara! Sai fora, rapaz! Sai fora! Uh! Fechou o elevador! Ele tava vindo com tudo aqui dentro. Uh! Esse é novo! Galera, parece que nós tá no subterrâneo. Isso tá um pouco suspeito. Minha poção acabou. Que ruim! Que ruim! Sai daqui! Tá ficando sinistra essa musiquinha. Você pá... Ixi! Deu ruim. Da onde tá vindo? Cadê? Ah, quando começa a ficar assim a música dá medo. Ah, é o Zelda! Oh, é o Link. Uhul! Ih, ele tá indo atrás da gente. Sai fora! Ixi, já foi um. Esse, esse é mais rápido. Tá, mas se a gente tiver com o Speed, eu acho que ele não... Pegou, pegou, pegou. Pegou outro? Não, gente! Ele vai entrar aí! Essa... Essas pessoas são muito loucas. Eles ficam dentro do elevador. Mas eles entram no elevador. Vocês viram isso? Vamos que eu tô em chama! Show! Esse também é novo, hein? Vamos subir. É um porco? É um porco que vai atacar nós. Eita, nossa. Ih, rapaz. Olha lá embaixo. O trem. É o trem. É um portal! Como assim? O bicho teleportou? O que eu faço? Eu passo no portal? Não, eu vou... Não vai dar certo. O que eu faço? O pessoal tá entrando no portal, gente. Eu vou entrar também. Entrei? Eu não sabia o que fazer. É a Pig! Por isso que fez barulho do porco. Ó, não. Não, 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 não. Ai, a Pig tá bagaçando todo mundo. E aí, Pig? Você não me pega. Você não me... Sai daqui. É, galera. Se eu não tivesse o poderzinho, sei não, hein? Ihuuu! Beleza. Já enfrentei um monte, né? Ah, é o mesmo. Aí continua repetindo. Ah, assim não tem graça. Bom, gente. Voltei aqui do zero, né? Assim, eu sei que eu fui apelão, tá? Eu sei. Eu não devia ter usado tanto item. Mas é que eu achei que ia ser muito difícil. A próxima vez, vocês colocam um jogo muito difícil pra mim. E eu não vou comprar nenhum item. Mas assim, você viu que o cara tava invencível. O cara do fogo, entendeu? Então, gente, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Beleza? Deixa o seu gostei, que é muito importante. E deixa aí nos comentários o que você achou desse elevador. Muito legal, né? O jogo tá aí nos comentários também pra quem quiser jogar, beleza? É nóis. Até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.